Estou agora no Porto, estou à procura agora da agência de viagem, que é a Etiópia e está o Guris por aqui. Então, vou ficar aqui a procurar até achar e posteriormente fazer a compra da passagem. Meia aqui é pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário do Angolano da Gringa. Poxa, olha, hoje o vídeo de hoje é um vídeo que vai nos levar ao passado. Um vídeo que me traz muitas memórias desde o momento que eu estava para vir para a Rússia, momento que eu gastei muito dinheiro, bem, na altura não era assim tanto dinheiro, mas agora acho que as passagens estão mais caras. Então, no vídeo de hoje vou relembrar com vocês o dia em que eu comprei a passagem de viagem para vir aqui na Rússia. É um vídeo que eu tenho no meu computador já faz muito tempo, mas nunca tive aquela oportunidade, devido às ocupações, nunca tive a oportunidade de editar aquele vídeo e poder postar aqui no canal. E, bem, como passamos pelos processos da candidatura da Bolsa aqui da Rússia, e tem muita gente se preparando para comprar suas passagens e agora que estamos em uma situação que o dólar subiu muito, o euro subiu muito e as passagens estão no preço da lua. Acho que as passagens estão no preço de um ordem, de um rim. Então, eu queria lembrar com vocês como é que foi todo o processo, em que agência eu comprei, quanto eu paguei, onde eu fui, o táxi que eu peguei, tipo, eu gravei tudo. Só não tive a mesma oportunidade de editar os vídeos e poder publicar os vídeos. E hoje eu estava a verificar no meu computador e encontrei esse vídeo. Olha, foi mesmo muito engraçado assisti-lo. E, sei lá, me trouxe memórias muito bonitas e festas ao mesmo tempo. Eu estava tão fusco, mas tão fusco, tão preto. Bem, continuo preto, mas agora um preto bonito, um preto fofo. E com dinheiro no bolso, por se não me dizer, brincadeira. Mas, eá, então, estava bem fusco e era muita correria, estava tão magro, eram tantos exames médicos e ainda tinha a situação da Covid. Ainda tinha a situação da Covid, vocês vão ver no vídeo a seguir, né? Eu estava a utilizar sempre máscaras. E, infelizmente, em alguns pontos lá da agência de viagem, onde eu fui comprar a passagem, não me permitiram gravar. Mas, como sabem, eu sou joelho, eu tentei gravar um pouquinho para tentar vos mostrar. Simplesmente não mostrei antes, porque não tive o mesmo tempo. E quero aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês. É para não falar mais muito. Só quero que vocês curtam o vídeo, aproveitem aí, ver como é que foi esse processo, né? De comprar essa passagem de viagem para vir aqui na Rússia. Que dia é hoje? Hoje é dia 15. Hoje é dia 15 de julho. Esse vídeo que eu vou postar foi gravado no dia 30 de novembro de 2021. Já estamos em 2023. Eu cheguei aqui na Rússia, nesse caso, no dia 8 de dezembro. Então, a passagem eu comprei no dia 30 de novembro de 2021. E só vou publicar o vídeo hoje, depois de tanto tempo. Mas aproveitem aí a ver esse vídeo. Tenho certeza que vão gostar. E aproveitar a falar também do novo visual que nós temos. Acho que vocês ainda não podem ver tudo. Não vou mostrar ainda. Não podem ver tudo. Mas vão se acostumando com esse novo visual. Vai ter muitos vídeos novos no canal. Esse mês vai pegar fogo. Temos muita coisa boa. Muita coisa nova. Muita coisa boa preparada que está aqui para vocês. Então, vão se acostumando com o novo visual. Depois eu vou falar sobre isso. Que visual é esse? Por que eu estou aqui? O que é que se passa? Então, mas sem... É para não falar muito. Então, vamos para o vídeo. É isso aí. Tamo juntos. Me indicaram que tem um D.V. por aqui. Seram que... Acho que também já consigo ver lá no fundo. A Ethiopian está aí. Já, 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 já consigo ver, já consigo ver a agência de viagens de Etiópia. Então, vou chegar lá para ver como é que vai ser. Já, um pouco. Demore para encontrar. Está bem escondida. Está aí, Ethiopian. Conforme podem ver. Agora, vou entrar na agência esta. E vou entrar na agência esta. Agora, posso? Um momento. Um momento. Estava me mandando aguardar aqui. Acho que é para higienizar as mãos. Não é permitido gravar? Não é permitido gravar? Não é permitido gravar? Estava me mandando? Diga Não, só que eu vou precisar de filmar Não pode afirmar sem ser um que eu já estava no chefe Acabei de sair agora daquela agência Eles me fizeram para ir para uma ou outra agência que fica aqui no Porto que eu já acabei de chegar então eu acho que lá não fazem a venda ou se é agência apenas não é a central mandaram-me ir até a central que fica aqui no Porto e cheguei também já consigo ver já cheguei na outra agência que eles mandaram que eles indicaram então vou para lá acho que a central este sei lá vou lá primeiro acho que também não me permitem gravar então vou desligar aqui o vídeo desculpa desculpa eu sim Obrigada. Eu comprei a passagem a 474.399 Kwanza. E este é o documento que eles deram. Esse é o meu passaporte e tudo mais. Então é basicamente isso. Já fiz a compra da passagem. Não sei o que estou a sentir neste momento. Acho que é mais. Adoro pelo dinheiro que basou. Deixa eu tirar esta mascara aqui. Acho que é mais. Adoro pelo Kumbu que basou. Quatrocentos pau. É muito dinheiro. Quê? Está molhando o tênis só? Nada. Então... São quatrocentos mil Kwanza. Porra é boa de dinheiro? Está me doer. Está me doer mesmo muito. Mas pronto. O importante é que já comprei a passagem. Não sei agora. Acho que agora vou para o Pico. Relaxar um pouquinho. Só esperar ansiosamente pelo dia da viagem. Terei que acordar bem cedo às sete horas para fazer o check-in. Perguntei. Já fiz a boa de perguntas. Sabendo como é que funciona essa cena de check-in. Falaram que pronto. No check-in se leva todas as malas e blá blá blá. Todas as cenas. Acho que quando eu fazer o check-in vou ficar já... A viagem será às 13 horas. Mas... Check-in às sete horas. Terei que estar já lá às sete horas para fazer o check-in. Não sei se ainda vou sair. Mas acho que vou estar já lá. E acho que é basicamente isso. Então... Estamos juntos aí. Para quem é novo no canal. Se inscreva no canal. Eu sou david.spj. Angolano na gringa. Prestes a basar para gringa. Para o nome ter sentido. O nome do canal ter aquele sentido. Então é isso aí. Deixa o like. Se você gostou do vídeo. Estamos juntos. E é isso aí pessoal. Foi mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. E deixei essa foto para vocês verem como é que eu estava em 2021. Eu até sou de ver o meu grosso rosto. Fico com vergonha e fico posto. Tava bem preto. E aqui foto de hoje. No Diário de hoje. 2023. Não digo que eu mudei muito. Mas posso dizer que fiquei um gosto bonito.